São três wide receivers na parte de cima do vídeo para o Joe Flacco que vai para o passe por cobertura Para a endzone com a Boulding Para a equipe do Baltimore descansar defensivamente Segunda para o gol Joe Flacco na endzone Dennis Pitt é touchdown Bola na linha de 44 jardas Aí o Joe Flacco vai para frente no pocket Faz um lançamento muito longo para o Jacobi Jones Vai na larra, segue Rodopia Viva a jogada para a linha de 5 Ele vai para a endzone, é touchdown Pontapé inicial do David Akers Recomeça o Super Bowl 47 aqui em Nova Orleans no Superdome Vamos ver o retorno Jacobi Jones acelera pelo meio Passa para a linha de 40 Vai acelerar, para a linha de 40 Para a linha de 30, para a linha de 20 Para a linha de 10, vai para a endzone Touchdown Baltimore Raven Quinta recepção do Bernal Davis para 90 jardas Kaepernick recua outra vez para o passe longo Um foguete, acerta o alvo Ferro quebra dois teclos e vai para a endzone Touchdown San Francisco Colin Kaepernick na formação shotgun Entrega para o jogo Frank Gore tem a lateral e desfila para a endzone Touchdown San Francisco Delaney Walker vem aqui para a ponta da linha Se posiciona como wide receiver Como vê o Kaepernick Sai lá para o lado esquerdo Tem o tempo Quem tem espaço para correr Para a linha de 10, para a linha de 5 Touchdown Aí vem o Justin Tucker Lá dentro No meio do Y Olha só Olha ele puxando a jersey Isso não falta O árbitro não viu Então ele concede aqui dois pontinhos E no chute agora O San Francisco 49ers vai agarrar essa bola lá atrás É a contagem regressiva E aí o chute do clube Pedgan Jr. recua Pega a bola ali um pouco à frente da linha de 15 jardas Acelera dois segundos, um segundo Já zerou o cronômetro Ele vai avançando Mas é taqueado na linha de 50 Para o Baltimore Ravens campeão do Super Bowl E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto